Olá pescador, quem ainda não me conhece eu sou o Iago, seja muito bem-vindo ao canal e calma, você não clicou no vídeo errado, isso daqui é um vídeo de uma pescaria lá no Pesqueiro 3 Limãos e por sinal, a pescaria é muito top, vale a pena assistir o vídeo completo mas antes de começar a pescaria, eu gostaria de fazer um convite para vocês eu estou organizando aí minha primeira caravana em parceria com a loja Parada do Pescador a gente vai estar passando uma semana em Goiás, no Pesca e Pague do DIN a caravana vai estar saindo de Limeira, vai estar incluso aí transporte de volta 5 dias de pesca, hospedagem, café da manhã, camisa para todos os participantes brindes para todos os participantes, troféus para os maiores peixes e muito mais churrasco, enfim, tudo isso por apenas R$ 1.600, mas as vagas são limitadas são apenas 13 vagas na van, tá? se você tiver interesse e quiser saber mais informações eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do meu grupo é só entrar lá que a gente conversa, beleza? mas não perca essa oportunidade, eu vou estar pescando lá também durante a semana toda, beleza? agora chega de enrolação, acompanha aí que o vídeo vai estar muito top saiu muito peixe grande nessa pescaria lá no Três Irmãos acompanha aí, bora lá! é rapaziada, primeiro peixe da pescaria Taus, agora já deve ser as 2 da tarde agora ou mais as 2 horas da tarde frio, chuva, vento aí o peixe começou a encostar aqui, começou a encostar bastante ração também por causa do vento a gente pôr na cara bem devagarzinho troquei o manhoso, ele tava com corzinha de ração montei um mescladinho com a miçangue empanada o parceiro do lado aqui já acertou 3 peixes na miçangue empanada de 8 coloquei aí segunda vez que o peixe comeu do lado do manhoso, ele achou saindo uma média legal, já saiu 27, 24 vamos ver aí, se a gente tira saindo só peixão hoje se a gente dá sorte aí pros a gente pegar essa grande também tá bom? agora que bora aí galera, peixinho seus, sei lá, 10, 12 quilos pequenininho está bom, na boquinha dele vou soltar na água aqui mesmo acabei de montar o manhoso pra manter ele inteiro aí pra pegar um dos bão o parça aqui já acertou uns top chama peguei a senha da miçangue empanada aí, ó deu certo bora que bora galera, o Felipe acertou um no manhãozinho aí também não deu nem tempo, não brigou nada 24,990 olha a largura do peixe vira ele pra cá um pouquinho olha isso aí manhãozinho de 8 também, cor de ração miçangue empanada top pra vida bora atrás demais o peixe começou a comer bora tirar fotinho aí galera segundo peixe meu aí vocês viram aí o peixe do Felipe bonito demais olha, o peixe está comendo parecendo tilápia só vai sumir nos bãozinhos de ração tem que ficar de olho no manhoso não afunda a boiaguia tem bastante ração na nossa frente aqui agora está difícil acertar o peixe acertei aqui parece ser um peixe bom a média daqui é absurda né galera quem já acompanha o pesqueiro aí sabe como eu comentei um pouquinho mais cedo aí com vocês já saiu 27, 25 dois de 25 um de 27 outros aí acima de 20 quilos também aqui né do lado da onde a gente está um pouco tempo de pesca aí beleza? bora que bora mais um no manhãozinho mescladinho aí oito milímetros lembrando aí quem quiser comprar galera quem quiser comprar aí vocês encontram na Parada do Pescador uma loja em Limeira que envia para o Brasil todo e na Seuíra também lá em Itaúna tá bom? vocês encontram aí os materiais preço bom duas lojas de confiança aí que eu indico para vocês bora que bora brigar com esse peixe aqui vai ser bom marcha aí galera saiu fechinho bonito casa aí seus 19, 20 mediona top olha aí na boquinha dele bebeazinho oito milímetros mescladinho a miçanhinha empanada galera de oito fazendo bastante diferença aí a gente estava com as miçanhinhas coloridas não estava dando ação o parceiro do lado pegou nela aí na empanadinha já foi várias ações seguidas nela aí beleza? olha fechinho top bem gordo bora bora soltar rapaziada mais um começou um papo louco aqui de torcida e a resenha o pau quebrando e eu quero tirar só da copadinha já fiz uma amizade com a galera do lado aqui mas é isso aí o peixe comendo bastante na parte da tarde mas não está fácil aceitar não mais um aí manhãozinho mescladinho a miçanhinha empanada deu um nozinho na boinha guia ali dá até um dor no coração agora perigoso estourar o chicote vou trabalhar na manha aqui isso aí a gente mostra pra vocês já deu pra ver que é um peixinho bom ah não vai sair não é o moço é o manhãozinho pô velho peixão hein ai velho caiu um nozinho na guia que deu ai o manhãozinho vou mostrar aqui peraí desembolar aqui ai rapaziada dia difícil perder peixe é triste aí ó deixa eu ver no detalhe borboletinha 8mm o sanguinho empanada bora tá novo bora atrás de outro né e voltar quebrar o pau na conversa que marcha o rapaziada o Iago está concentrado ali aí o Gustavo acabou de acertar um aqui também cheguei hein tarde qual que é a isca essa aqui foi um manhãozinho oito milímetros o Iago montou ele pra mim ali e falou esse aqui não tem jeito de falhar não e foi nele umas oito vezes e errou agora ele acertou não aguentou não top top o Iago está concentrado lá na serva dele está lá na serva dele está moendo ela ali é a minha e foi filmando ao vivo olha que refugado você dá doido aí ó encostou o peixinho filma lá amanhãzinho esse foi feito no capricho hein na hora saiu do forno direto pra boca dele tudo empanadinho de oito milímetros peixe largo top peixe aí de uns dezessete dezoito quilos a gente vai soltar ele na água aqui também galera pra poder manter o manhãozinho intacto aí isso aí ainda tem que pegar muito peixe finalzinho da tarde peixe está dando uma aquietada mais devagar mas é isso aí bora que bora amanhã tem mais pescaria aí galera chegou a hora descansar montou as barracas aqui tem a opção de você alugar também a barraca amanhã a gente trouxe as próprias lanchão amassando bora amanhã tem né filho amanhã tem mais você é doido bora moído vamos que vamos meu lanchão aqui e ó aí rapaziada triplêzinho aqui ó com o Lucas e o Léo vamos lá vamos lá o que a gente fez na beira do lago aí dia sofrido fala aí Léo morra insistência insistência agora deu a partir das 11 horas o peixe encostou começou a comer já saiu o verde da antena aí do do Lucas agora está engatado aqui faz um tempo já na sambiquia já bateu no estilo goiano aqui ó pega em apoiado parece o verdinho também o verde normalmente quando encosta encosta o carduno vamos ver comendo bem na mar verde verde não 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 tá bom isso aí galera meus irmãos fofo demais o Felipe já pegou várias piras aí também pegou um tamba também na boiapão pegou um tamba na boiapão o Gustavo está lá no raso lá insistindo pesqueiro lotado tá bom os peixes começaram a dar as caras acho que bom aí ó aí ó médiona né como diz o Felipe lá do Instagram é médio impecável vou tirar aqui vai aí galera raiou o galera é uma pira aí ó deu bonito entendeu o tamba com bonitos também né casa dos 20 mintinho 19 e 20 coisa linda o Lucas está brigando ali ainda olha lá virando EVA é verde não 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 valeu Iago aí ó estamos aí dia difícil mano agora o peixe começou a comer Iago fez uma ceva ali com a gente ali mano rapaziada da hora vamos ver tá com cara de água hein tá louco isso é louco peixão aí galera triplezão aí soltou os nossos dois aqui ó tem sanguinha enroscou no passaguá tem sanguinha verde valeu pesar lá pra ver grande hein galera vai bater se não der 30 vai ser perto vamos ver lá vamos ver lá vai balançar vai lá leva levão agora vinte e sete vinte e sete vinte e setão man Ele é curto, velho Mas, mano, muito gordo Aí, rapaziada, ó 27 Peixe lindo, velho A largura disso, mano Olha isso aí, galera Top, parabéns, Luca Show, velho Só colar três do irmão Segundo de 27, aí saiu um ontem E um hoje Top, mano, parabéns Pra riba, né Tamo junto Valeu Marcha, 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 marcha Aí, galera, mais um Isso aqui não deu tempo nem filmar a briga Mais um no estilo goiano Aí na pele boiana Nossa, isso aqui saiu muito rápido Ó, peixe lindo Amarelão Top, vamos pesar ali, vamos ver quanto que dá Show, a largura Valeu Aí, galera, 25,400 A gente não filmou a pesagem aí Porque a gente tava filmando pro Instagram Inclusive já fica o convite aí Quem não me acompanha nas redes sociais Começar a seguir Que lá eu posso com muito mais frequência Beleza Puxa, linda Muito gordo Olha a largura disso aqui Mandar ele pra água E pegar mais Chama Valeu Bora pra cima Aí, galera Aí, galera, Felipe acertou mais um Pelinha Pelinha Com o pelinho Pra fazer o arremesso um pouco mais longe Chicotinho de um palmo no pelo Daí, ó Top Feixe com a média um pouquinho mais baixa Do que que tá saindo Mas é um feixe bom já Dos seus 15kg aí Top Pra vida Pegar mais Show Marcha, filho Marcha Tem um peixinho pequenininho Um palminho de chicote, galera O peixe tá comendo a ração Que tá encostando aqui, ó Bem na manha Joga a pelinha na superfície É vapo Só jogar em mala Aí, rapaziada, ó Os meninos tão pescando Do nosso lado aqui também, ó Da hora Cadê a balança? Tô pescando só no ovo Ovo cozido Com pino É Com pino Chicotinho de 40cm Tá aí É o terceiro peixão que eles pegam aí, já Ó Vintão Tá bom Top, viu? Ó o parabéns aí, galera Valeu, meu amigo Valeu, meu mano O mano é lindo Boa, viado Aí, rapaziada Dublezão O Felipe, o Gustavo tá com o peixe dele ali ainda O Felipe tá com o peixão Nossa, peixasso, Felipe Você é louco, fez seu recorde, mano Seu recorde, tranquilo Ele tá aqui, bateu o peixe Nem viu Tira isso Tira isso Peixão, galera Peixão, viu? Record de batido, bebê Chama Olha lá, o Gustavo tá com o peixe Ainda? Vamos pesar aqui e fazer as imagens Top demais, galera Achamos sisteminha A isca Quer mostrar pra vocês O vento tá pra cá, ó Então tá tudo acumulando aqui nessa curva Em frente ao bambuzal Já é normal de acontecer isso aqui no Três Irmãos Então os peixes tá só coletando A gente tá jogando a pelinha ou boiano Ou no pino Com chicote bem curtinho Tá tendo bastante resultado O do Gustavo foi no goiano Boiano O do Felipe foi no Torpedinho aí, ó Curtinho Peixaço O recorde dele é 25 Vamos ver se a gente bate esse recorde aí pra vocês Chama, fio Vai bater ou não vai? Aí, ó O Felipe foi pesar o peixe dele Olha o tamanho do peixe do Gustavo aí também Chama, fio Brancão, hein? Bora, bora E aí? Deixa eu ver, deixa eu ver 27 Não, não bateu o recorde Mas tá bom demais 23,850 Vamos pesar o do Gustavo aí Só pra ter uma noção Olha O peixe do Felipe aí Muito comprido Mas não tá muito gordo Do Gustavo é menor um pouquinho Mas tá um pouquinho mais gordinho Vamos ver aí Aí, ó 20,850 A média impecável Não é do 3 Isso é louco Aí, ó Dublezão top Vira pra lá Aí Isso é louco, mano Aí, dublezão, galera Coisa linda Esse peixe do Felipe é muito Mano, muito grande Muito comprido O Gustavo é um pouco mais curto Mais redondo Top, velho Aí 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 É o peito É o peito pra dentro Barriga pra dentro Peito pra fora Tirei uma foto dele Mais cedo aí, galera O Felipe falou que saiu muito gordo Na foto Isso aí, ó Show Boa Boa, pode soltar Solta aí mesmo Só dá uma escorregada aí Boa Marcha Chama, filho Não foi o recorde ainda Mas ainda saiu hoje Hoje passa não Hoje que passa Hoje não passa não Ah, tá Aí sim Salve, rapaziada Eu tava pescando no meio ali, ó E mim Chico Tinha pipina Ela Garrou no meio Dessa vez Esse homem Atrai Gosta delas mesmo Viu Até na superfície Vai Arca elas Caluco Dessa vez não pode forçar Que a linha é fina Aí tá aí Outra Outra pira Aí galera Pra quem gosta É uma opção legal Aqui no Três Irmãos também Bate muita pira Muita Ele tava pescando Indo atrás delas aí Pegou quatro Rapidão Enjoou Parou A gente foi atrás Dos tambas aí Mas mesmo assim Elas aparecem Olha o tamanzinho Do chicote Que tá no torpedo Top demais Pirinha padrão aí Tá tudo na faixa De 10, 12 quilos Tem algumas maiores Mas a maioria Que saiu aí pra gente Foi nesse padrão aí De 10, 12 quilos Oi rapaziada A gente conseguiu tirar ela Pira muito bonita Padrãozinho Aqui Repara o detalhe Que o Iago reparou Bigode dela Ela tem dois bigodes Deixa eu mostrar aqui Vamo lá galera Num bigode só Ela tem Duas pernas E aqui é toda enroladinha Vamo lá Que doideira Top Bonito demais Parabéns Bora pra mais Pira só sua grande agora Chega de pira Valeu Top Oi rapaziada Os manos estão pescando Do nosso lado aí Aceitou uma pirinha aí Esse aqui um pouquinho maior Pira bonitinho Qual que foi a isca? No ovo cozido Vai pesar ela aqui Usa a balança aí Ajuda ele aí Vai dar uns 18kg hein Usa de balas 17, 200 Top demais Parabéns aí Valeu Obrigado Tem uma pirinha bonita Joga no Top demais Aí pessoal Mais um peixe Agora na antena Abandonamos aí o estilinho goiano O vento mudou Deu uma mudada No comportamento do peixe O peixe já não tá tão ativo Na superfície mais Mas Tá comendo Cata aqui Cata ali Acertei eu Manhãozinho Mesclado Pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Um detalhe Manhãozinho Tá Tem fovinho aí Ó 8mm Mescladinho No borboleta E a miçanguinha empanada Certo? Lembrando aí Que vocês encontram Na parada do pescador Limeira E na Seuíra Tá bom? Ambas as lojas aí Enviam pra todo o Brasil Se não tiver o modelinho Que vocês quiserem Fala com eles Eles falam comigo Eu faço do jeito que você quiser Fechou? Anteninha top Resultado garantido aí E vocês viram Eu acabei de pegar o peixe A antena tá intacta 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 Fechou? Bem alinhadinha Bem feitinha Marcha Aí galera Acabei de soltar o meu Lucas bateu mais um No EVA aí Olha Peixão Pega o passaguá Peixe bonito Isso é louco Medina Mediona Mediona Absurdo Verdinha escura Verdinha escura Verdinha escura Aí ó Mais um pra conta Fui Fica mano Valeu mano Rapaziada É empalada Da hora mesmo É a precaria Nós temos que ir embora O que eu deixo de recado Para todos A importância de fazer amizade No final Tão tudo junto Isso que é da hora A pesca é isso Amizade O peixe é consequência Agradecer a vocês também Se não fossem os caras Aí vou falar para vocês O mais da metade desses peixes Não tinha saído Porque o Noé está pescando Tudo aqui no quiosque dele Ah é verdade É ou não é? Fala aí Estamos em casa Ixi O que o Noé pode ajudar Nós ajuda O que eles podem ajudar Nós ajuda Eles ajudam também E todo mundo é feliz Isso é louco Marcha Quanto Lucas? 29 29 Vamos ver E aí Quantos? Claro Vai ser uns 28 29 E aí Deixa eu ver aqui Outro 27 Então vai Vamos ver Só no bolãozinho Tomara que tenha 33 Vamos ver Só para a câmera aqui primeiro Vamos ver Levanta Deu ruim Zeradinha Vai Divinha 29 Não 26 Mano Enganou Para caramba Isso que está Peixe muito grande Não é nada Saiu de 27 Mostra aí Mostra aí o peixe Você é louco? É Chama 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 Isso Louco Desumilde Cê é louco É o peixe Top Baixa Baixa Sujei Não Nossa Não 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 Vai sujar ele tudo Aí Pelo conteúdo Fala aí Para os caras Pelo conteúdo O peixe está todo sujação Do outro lado A largura Top Parabéns Para vocês ter noção Da média Três irmãos Peixe de 26 Quero tirar Sem nem mostrar Eita Lasqueira Boa Pode ir para a vida Valeu Minha peixeira Não é? O peixe é muito grande É muito animal Quem já conhece a história do manhoso Essa aí a gente não contou ainda Depois a gente vai contar Manhôzinho achado na Paraná Estou aqui tomando várias refugadas Aí Comentei com o Iago Nossa Está com o mesmo manhoso Aqui Mas Manhôzinho era Sarocabinha Está com Bolinha de futebol Aí eu falei O manhoso está aqui O próprio Legítimo Aí o Iago falou Lança ele Aí que é manhoso Todo torto Aí o Iago falou Deixa eu ver Se eu consigo dar Uma consertadinha nele Foi para a água Não deu outra Depois a gente conta A história completa Desse manhoso Mas só para adiantar Para vocês Rendeu um verde De 27 Um de 34 Aqui né Gustavo Verde inclusive Que foi batizado Com o nome de mineiro Porque o Gustavo Que veio e pegou Era um verde Que nunca tinha saído Com esse peso É o recorde do peixe É Aí ó Parece bom Parece peixe bom Olha lá O Lucas está com peixe ali Bom também ó O Felipe está aqui No dedão Resenha aí ó Aí ó O Lucas está com peixe engatado Ele viu o peixe Comendo no cantinho Do barranco lá O Léo na contenção Passaguá O Fiapcajô atrapalhando Igual todo Viu Lá do outro lado Do lado O cara enroscando Na minha boia Que não deixa eu pescar Por isso que eu não pego nada É não Pô Eles estão lá Acabamos de falar Que não O importante É fazer amizade Na beira do lago Na volta correndo Para o parceiro Não perder o peixe Peixão aí Também engatado Marcha Vamos ver Saindo o peixe A gente mostra para vocês Aí ó Saiu Gustavo Agora Só se o Felipe quiser Que ele escapa Aí ó Dá para agarrar Daí você tira Aí ó Nossa Mais um peixão Galera Esse manhôzinho Eu acho que esse manhôzinho Te dá sorte Aqui no Três Irmãos Não sei por que Que gordura Olha a largura do peixe Saiu manhô Vou mostrar para vocês Mescladinho também Só que de 10 milímetros Com a Sorocaba Ele estava usando Um mescladinho Com a bolinha de futebol Tradicional Que é praticamente A mesma cor do Sorocaba Olha a largura do peixe Top hein Rendeu mais um Mais um troféu Agora tem que aposentar Aposentar nada Jogar é para a água Vamos pesar lá Vamos ver Mas mais um pechaço Acho que uns 26 27 Uns 26 Ele está meio curto Para dar 27 Uma largura Top Vamos pesar Aí ó Vê aqui Uai 24 Mais um de 24 Mais um de 24 A média é com Absurdo Como dizem Impecável Impecável Vou falar para vocês Galera Eu nunca pesquei Num pesqueiro Que tenha a média Tão alta Assim Peixe de 24 E 25 É entre aspas Comum Olha a largura Olha a largura dos peixes Coisa linda Top Olha isso Vira ali de lado Olha A gente vai fazer umas fotos aqui Soltar ele lá Do Lucas está engatado Aí pessoal Fizemos umas fotos aí Mais uma vez Impressionante Quantos peixes daqui São gordos Olha isso Top Parabéns O manhãozinho é Tá positivo Manda mais um lá Acho que ainda dá tempo Bora Aí ó Do Lucas infelizmente Estava pelo rabo Soltando a água aqui Mas era o peixão também Peixão Maior da vida Top Aí pessoal Finalzinho da tarde Ó Lua já apareceu ali Ele tirou um aí Na boia-pão E eu tô engatado Aqui ó No manhoso Finalzinho da tarde A gente tá dando pra enxergar Mais nada no lago Peixão Começou a comer Vamos ver Só conferida na média Uai Uai Só recorde Sem nem esperar Calma Deixa eu parar 25, 830 É recorde? Não sei Esquece Você é louco Peixão É a média Galera Maior média Que eu já pesquei Filma aqui Gustavo Por favor Que meu peixe Tá fracionado Que peixe gordo Você tá doido Pessoal Peixaço Brancão Aí ó Quase 26 Vira de frente Pra cá Baixa Galera Eu vou soltar Aí ó Vem aqui Meu peixe Tá aqui Vamos ver O que nos espera É o peixe que eu peguei Que mais tá brigando Aqui até agora Olha aí No EVA Galera Esse aqui Manhoso Brigando muito 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 Trabalhar ali Aqui Obrigada O peixe brigou demais Muito Muito Mesmo O peixe que a gente pegou É que brigou mais Parado Aí na boquinha dele A noite Galera Mescladinho de 8 Ai Nossa Vem Troquei a miçanguinha Coloquei uma bolinha De futebol Estava refugando Bastante A outra Empanadinha Deu certo A largura do peixe Ó Um peixão Baixa aí Felipe Fica na altura dele Aí ó Top demais Vou fazer uma fotinha aqui Pesar ele Só pra vocês verem a média Mas é mais um de 20 Aí Você tá doido Mais um 24 Que média Que média absurda Isso aí é louco Top 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 Perdi as contas Aliás Depois de 24 25 quilos Saiu Vamos soltar ele aqui Por hoje chega Amanhã tem mais Que refugada Bom dia Bom dia né Meu bom dia Terceiro dia de pesca Começando Meu bom dia Foi na antena Tava no manhoso Né Gustavo Tava no manhoso Refugando muito Aí coloquei a Antena empanadinha HC Aí não falhou Isso aí Isso aí pessoal Cada dia Tá sendo diferente Uma loucura Mas hoje Menos vento Pesqueiro lotado 100% das vagas Preenchidas Ó o peixe Tá comendo bem devagarzinho Aqui no canto Estava conseguiu acertar Aí Já teve umas outras ações Não ficou Tambacu aí Bom Média zona aqui Não tem jeito né Fisgou 21 Tá sendo assim Tá sendo assim Tá sendo difícil O peixe abaixo de 20 quilos Aí Vamos atrás deles Meu manhoso foi Não A gente tenta mostrar pra vocês Como o peixe come na ceba Ó Do lado do manhoso Parece tilápia comendo Nem mexe a água direito Coisa de louco Tirar o peixe do Gustavo aí A gente volta e mostra pra vocês Aí Saiu Anteninha empanada Segue a média né É 20 pra lá né Top demais Começando o dia né Hoje o dia já começou diferente O solzinho aparecendo Sem vento Tudo pra dar certo Aí vamos ver se sai O troféuzão Top Vai galera Primeiro peixe aí Do terceiro dia de pescaria É meu né Estavo tirou um aí De manhã na antena Teve algumas outras ações Depois eu dei uma parada De pescar Fui gravar um vídeo Junto com o Felipe Das informações gerais Aqui do pesqueiro Não sei se esse vídeo Vai vir depois ou antes Mas vale muito a pena Acompanhar Gravei um vídeo lá Bem legal com ele Com as principais informações De horário de funcionamento Valor Questão de hospedagem Como funciona Dicas também Sobre a pescaria Tá bom Então quem ainda não foi inscrito No canal Já aproveita pra se inscrever Eu sempre esqueço Esqueço de Pedir isso aí pra vocês Mas hoje é um dia diferente É um dia que tá com sol Os aeradores Já estão sendo desligados É... A falta de sol Prejudica muito galera Por conta da oxigenação É... Então o peixe Hoje tá um pouco mais lento E tava sem vento também Agora começou a ventar Trazer a ceba do lago Aqui pra nossa frente O peixe começou a encostar Aqui de novo Beleza? Acertei mais um aqui Estilinho goiano A pelinha boiano Vi que ele começou a coletar Beleza? Joguei Rapidinho Bateu Vou tirar aí Vamos ver aí Isso é um peixão Saiu Tão desejado Troféu que a gente tá atrás A média tá absurda Agora a gente tá atrás Do troféuzão Beleza? Bora trabalhar ele aqui Saiu e eu te mostro pra vocês Aí galera Vamos pesar lá Só pra conferir a média É um peixe De vinte e alguma coisa Quanto? Vinte e três e meio Véi Vinte e três Vinte e quatro E vinte e cinco É um atrás do outro Todo peixe que sai Você pode esperar Pelo menos esse peso Impressionante a média Ó Pichão redondo Bonito demais Ó Deixa eu ajeitar ele aqui Pra vocês verem Eita Olha aí galera Peixe lindo Redondão Ó Muito gordo Esse não é tão galudo Mas Gordão por inteiro Top demais Bora soltar aí Porque ainda vai sair bastante peixe Deixou? Bora Marcha E aí Gustavo E aí Cortamos do almoço Aí Mesmo sistema Que o Gap tá pescando ali Com a sambiquira Com a guia Só comeu Com um pedacinho De pé Desceu Onde o tamanho Vai vender a pelita Pra nós Saiu o sisteminha aí Quarenta e cinquenta centímetros Pra baixo Na pele Na guia A grossura do peixe Será que é mais um Que tá na média Certeza Vamos lá Pesar pra ver 26 Será? Opa Peraí Fica quieto Fica quieto Fica quieto 25 Tá ótimo Mais um de 25 Ressonante A média Eu falei já 24 25 É toda hora Olha a largura Do peixe Gordo Tá louco Tá louco Dimense Fazer uma foto E aí rapaziada Boa tarde Meu primeiro peixinho do dia Pirarara O pessoal tava pegando Tamba ontem ali No ovo de fundo Pegou O ovo de fundo ali também E bateu uma pira Pesada Vamos ver Tem muita pira aqui Tá louco Pegou no ovo? Não Não Ué pegou Zé Jogou Não Pirarara Pira Que galinha Ué Que 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 Eu perguntei só se você pegou no ovo Pegou Só arremessei o ovo Mas o peixe pegou no que? Não O peixe que pegou no ovo Então Zé E você Quem pegou o peixe? A bola Ai cara É bobo Não é possível não Um negócio desse Bora aí pessoal Opção legal Pra quem quer vir aqui no 3 Pra quem gosta Das pirararas Muita ação Muita ação De pira mesmo Elas estão num port top Saindo A gente mostra pra vocês E aí rapaziada Ó A gente vem saiu Pira bem grande Top Vamos pesar ela aqui Vai Vintão de pira aí 21 280 E tem maior no lago Viu Quem gosta de pescar uma pirarara É uma ótima escolha Vou mostrar pra vocês Bonito hein Tá louco Olha aqui Show de bola Olha aqui Top Aí galera Anzolzinho aqui Tops HC 7 barra 0 Pegou umas par delas Você tá doido Bora fazer uma fotinha aqui E soltar É rapaziada Finalzinho da tarde Encerrando a pescaria Demos a volta aqui Demos aqui Do quiosque 27 Que era da Ajuda do Piapo E de lá É muito ruim De enxergar Galera Vou ficar uma dica Pra vocês aí também Quiosque 27 Aqui ó Fica top Pra enxergar A gente tá no 28 É um ponto muito bom De pé Mas por causa da posição Do sol O reflexo fica na cara É muito difícil Enxergar A gente tá comendo Manhoso pra caramba De lá a gente nem tava vendo Que o peixe tava comendo Na cebo Aí der a volta aqui Acertamos um peixe Muita ração na água Espalhada Tá difícil acertar Mais um aí Aquela medinha né Do 3 Não tem como Tirar ele aqui Chegando ao fim Do nosso vídeo aí Beleza Espero que vocês tenham gostado Agradecer aí Ao Felipe Gustavo Que escreveu Três irmãos também Quem não conhece Vale muito a pena Vem conhecer Vamos ver se a gente Mostra ele rapidinho Pra vocês Correr atrás de mais Quem sabe Tem mais uns minutinhos De pesca E quem sabe A gente acerta Aí galera Na boquinha dele Mescladinho de 8 Agora eu mudei Coloquei um abacaxizinho Verde escura Tava dando bastante certo Pros meninos lá ontem Tava batendo bem Hoje Saiu o primeiro aí Beleza Vou soltar ele na água Aqui Pra manter o manhãozinho Ver se a gente consegue Pegar mais algum aí Nesse finalzinho de terca Fechou? Bora Vai galera Acertei mais um Agora espera Agora espera Menino de Fechão galera Arremesso mais Ah velho Vai pegar aquela boia Pra um lá Espera Fechão galera Pesado pra caramba A briga Buscar ele Arremesso lá embaixo Lá em frente Onde A gente tava Só apagou o manhão A briga É sinistra Tá muito diferente Dos outros peixes Pode enganar Não é mais Trabalhar ele aqui Que ele tá perto De uma boia pão ali Se a gente tirar A gente mostra pra vocês Aí pessoal Estamos na briga Com o peixe aqui ainda Já escureceu O Felipe já tirou Outro peixe Na antena aí De 24kg Empanadinha de 12 Chifrinhos Igual que o Gustavo Tava usando E eu ainda tô brigando Com o peixe Todo mundo já foi embora E eu tô brigando Com o peixe Impressionante galera Se não tiver enroscado Que eu acho que não tá É um peixe muito grande Muito grande Muito grande Tá muito pesado O jeito que ele pegou O EVA Ele só apagou Deu pra ver nitidamente O manhãozinho afundando Mas tá brigando tanto Tão fora do normal Dos outros peixes daqui Do peso também Que a gente começa até a achar Que pode ser enroscado Mas Vamos ver ó O peixe não para Só uma tomadinha De linha lenta Não chegou aqui Na margem Hora nenhuma Pra gente conseguir ver ele A briga é insana Pra encerrar a pescaria Olha Olha a tomadinha De linha lenta Isso aí Vamos trabalhar O pulso já foi Embora já Vamos tirar esse peixe aí Tem que saber O que que é Ó Isso é louco Bora Tem que sair Tem que sair Rapaziada Acho que são uns 40 minutos de briga Falei pra vocês Achei que até que tava Pelo corpo Mas não tava Tava pela boca Tambacou preto Foi o primeiro preto Que pegou Faça ideia do peso Olha lá No patagou Curtinho o peixe Ficou ruim aqui Desfocou O peixe é curto Tirei pra fora Pra ver direitinho Vamos ver né 29kg aí Travou na mão Deixa eu ver Não é É muito pesado Tá brigando aqui ainda Quarenta minutos Põe mais no gancho Falei 27 28 28 28 28 28 28 28 Olha aí Tô louco Muito top Olha isso Olha a largura Desse peixe Que brigota De sacanagem Olha Tirar uma foto Fazendo favor Foi Foi Aí rapazada 28 Vai encerrar Na pescaria Bem demais Ó Manhãzinho aí Mescladinho de 8 Só alternar Nas miçangas Foi o que reina Na nossa pescaria Beleza Pretão aí O único peixe Mais escuro Que a gente pegou Na pescaria Abriga insana Pra fechar Com chave de ouro Tapetinho Do sarma aí Vamos mandar o bicho Para a vida Nossa galera Olha isso aqui A largura Desse peixe Olha isso Meu Deus do céu Obrigado Papai Papai Olha isso aqui É louco Valeu Agradecer a Gil E o fiapo Foi na copada De ceba Do bode Do fiapo Tamo junto Tinha acabado A minha ceba Já A Gil Fez as imagens As fotos O Felipe Isso é louco Só agradecer Todo mundo Gustavo É nóis Tamo junto Espero que vocês tenham curtido o vídeo Logo logo Tá de volta no 3 Valeu